Bom pessoal, como eu prometi para vocês, eu vou abrir o baú nesse vídeo de hoje. Eu falei que ia levar para abrir em casa, mas achamos aqui um martelo e uma chave de fenda, então vamos tentar abrir agora, já sem enrolação, vocês sabem que comigo é assim. Vamos lá. Depois a gente conserta lá o baú, o importante é a gente abrir. Deixa eu vir para cá, porque não vai em mim. Quero só tirar um negocinho de ferro. Eu acho que já fizeram isso uma vez. E agora abrimos. Abre de uma vez, mãe. O que você vai ter aí? Eu estou com medo? Abre. Foi. Foca, foca dentro do baú, foca. Tchan, 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 tchan. O que é isso? Ah, minha gente. O que é isso? Uau. É bala. Tem munição, gente. Olha isso. A quantidade de munição que temos aqui. Olha isso. Eu até falei, mãe. Por isso que estava trancado. É da arma que eles têm. Olha quanta munição tem aqui. Nossa. Olha aqui. Uma daquelas armas maiores. Olha isso aqui. Tem muito. Vamos ver o que é isso aqui? Winchester, olha. Olha a caixa. Nossa. Tem muito. O que é esse lado aí? Deve ter mais coisa aqui embaixo. Olha, gente. Eu não sei. Tem que levantar para você. Minha. Olha as espinhortas. Nossa, gente. Eu nem quero tocar muito isso. Eu quero. Doidinha. Gente, tem as munições e todas as armas aqui. Então, como tem muita arma, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou ter que levar, né? Para ver se todas têm licença. Se não tiver licença, a gente entrega. Se tiver, vão ser minhas. Porque eu arrematei o storage. Então, o storage vai... As armas são minhas. Eu comprei, paguei por elas. Olha isso. Meu Deus. Eu nunca peguei num negócio desse. Tá engatilhado ainda, olha. Nem vou mexer muito. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Caraca. Eu, hein? Fiquei surpresa. Eu achei que a gente ia abrir esse baú. Ia ter revista, pornô igual da outra vez que a gente encontrou. Ou ia ter algum tipo de joia, alguma coisa relíquia. Mas tem esse armamento aí pesado, gente. Quem está me assistindo e for interessado, quiser comprar e morar aqui nos Estados Unidos, fique à vontade para me chamar no direct. Essas armas podem ser suas. Vamos ver o que mais tem aqui. Fica até que tem mais coisa ainda. Ó, aqui tem o negócio de fazer barba. Aqueles negocinhos. Vamos ver o que mais que tem aqui. Fiquei surpresa agora. Mais munição, ó. Nossa. Mais. Aqui. O WD4, né? W40. WD40, que é para desenferrujar. Meu avô usava uma... Ele tinha umas espingardas. Ele usava um olhinho parecido com esse aqui. Para lubrificar, né? Para não ficar enferrujado, não oxidar. E isso aqui, o que que é? Isso aqui é do videogame, né? Mortal Kombat. Controle. Algumas coisas. Desta vez, acham muita coisa, hein? Nossa, tem mais de que ainda. Pesado. Deixa eu ver. Isso aqui deve valer alguma coisa, hein? É pesado. Ó o pente, ó o pente, ó o pente. Nayara, azevedo, andando seco, hein? Pelo pente. Isso aqui é os pentes, eu acho. Ó. Mas esse aqui tá cheio, ó. Tem dois que estão bem fechados. E pode só colocar os que estão soltos, colocar aqui, ó. E aí, gente? Deixem nos comentários. Estão surpresas? Vocês imaginavam que nesse baú teria esse tipo de coisa? Deixa aí nos comentários. Eu nem sei mexer direito nesses, né? Pra falar bem a verdade, eu tenho um pouquinho de receio. Tenho um pouquinho de medo de mexer nessas coisas. Sei lá. Nossa, olha esse aqui. Bem antigo. Sabe o que eu acho que deve ser? Herança do pai ou de alguém. Deve ser algum valor sentimental. Por isso que a pessoa guarda, talvez, né? Pode ser uma arma de valor sentimental. Ó, sabe aqui? Bom, pessoal. Então, é isso. Começamos o nosso vídeo muito bem começado. Com essa mega surpresa. Vamos pra sequência, né? Maiara, você vê. Sequência. Olha, deixa eu colocar de volta esse aqui. Isso, tá duro. Aí. Fechando o baú misterioso novamente. Depois tem que colocar o cadeado aqui de novo. E aí, falando em baú, nós temos aqui, ó, dois baúzinhos. Esse daqui eu acho que não tem nada. Porque eles estão levinhos. Acho que, inclusive, estão novos, ó. Esse daqui dá pra guardar coisas dentro do armário, ó. Guardar documentos, fotos, guardar joia. A arma. Começou. Começou. A menina ficou impactada com os achados. Olha. Outra igual. Então, deixa a embaladinha pra não estragar. Eu já falei pra vocês que o story de abandonado É uma surpresa. É uma surpresa. Cada vez você se surpreende. Tem vezes que você não vai achar nada. Tem vezes que você vai achar muita coisa legal. Tem vezes que você vai achar coisas eróticas. Outras vezes armas. Outras vezes decorações. Tem de tudo um pouco. É sempre uma caixinha de surpresa. Por isso que eu falo pra vocês. Nunca se sabe o que tem dentro dessas caixas. E ainda tem mais pra gente abrir. Espelho, espelho meu. Existe alguém que gosta mais de storage que eu? Existe! A sua cópia, Agatha. Ai, gente. É mentira. Ela não gosta muito de storage. Porque realmente dá muito trabalho. Mas ela me ajuda. E olha só que lindo esse espelho. Lindo, Agatha? Linda mesmo. Agora esse espelho é pra mim. Tudo você quer. Mas eu te dou tudo que você quiser. Porque você merece. Porque você tem se confortado muito bem me ajudando. E vida de adulto é assim mesmo. Trabalho. Trabalho, trabalho. Almofadinhas. De lantejoules. Que mudam de cor. Muito satisfatórias. Temos aqui mais uma almofada. Olha, que bonita é essa? Isso aqui acho que é natalina, não é? O que tá escrito aí que eu não enxergo mais nada? É nenhum. Stay gold. Stay gold. Fique ouro. Fique ouro. E olha que bonito é esse daqui. Eu não sei o que é. O bantejo, mãe. Meu, olha o preço. É lá daquela loja de importados. Pure One. 70 dólares. Cada... Nossa, mãe. Você falou, meu Deus, o preço. Pensei que era muito caro. Poxa, 70 dólares. É caro pra mim, minha filha? Dois negócios desse aqui? Muito legal. Eu pensei que era pra colocar na parede, ó. Mas é... Uma bandeja, mamis. Uma... Duas bandejas, Aria. Eu acho que é pra colocar nas mesinhas. É. Porque não viu que ela tem borracha embaixo? É. Naquelas redondinhas, né? Ela tá bem certinha o tamanho. Bonitas. Lindonas. Lindas. Dois caras. Dois caras. 140 dólares. Duas bandejas. Porra, brilho. De Natal. Quer ver? Nossa, minha mão tá toda coisada, Javi. Tanta brilhagem. Não, é de Halloween. Iêêê. Mas a gente não precisa comprar mais do coração do Halloween. Não temos. Olha, do Caça Fantasmas, do filme Caça Fantasmas, não é? Acho que é. É. Não sei. Não, é que desse negócio lá de caixa de eletricidade... Aí ele faz barulho, só que tem que conectar porquilha. Então, são dois. Tem um negócio da múmia. Uma máscara. Tem várias coisas. O que é isso? Uma caveirinha também, ó. Tá tudo sem pilha já. Tá? Deve ter muito tempo aí já. Esse aqui é o olho. É aquelas campainhas. Ó. Abriu o olho? Ainda não. Deixa eu ver de novo. Não, ele não abriu. Eu abro ele. Se ele tá com preguiça, eu abro. Rarregaçou o olho do negócio. O que mais? Mais coisinhas de Halloween. O que é isso aqui? Um espelho. Espelho, espelho meio... É de plástico. É de plástico. Mas, então, são várias coisinhas. De Halloween. Isso aqui tá ótimo pra fazer venda de garagem. Porque agora tá perto do Halloween. O pessoal compra tudo isso aí. Bom, veja. Não quero amassar elas. São muito boas. Essa flor também, pra pendurar assim. Ó, ela que fez, ó. Tá vendo? Que é aquelas bolas de zupor. Aí ela colou as flores. Dá pra comprar as bolas e fazer da cor que você quiser. E depois pendurar assim na parede. Fica bonito. No teto. Fica bonito fazer uma branca. Aqui, uma nota de 100 dólares. É um cofre. Um cofre. É pra você guardar as moedas. Inclusive, eu tenho um monte de moedas aqui no bolso. Ó, vou pegar pra mim esse cofre. Só limpar ele, ó. Não vou colocar as minhas moedas aí. Eu preciso ir colocar. Não. Tem fundo? Não. Ele não tem fundo pra tirar depois, se eu quiser. Tem uma bacia. Tava amassada. Já desamassamos. Gente, eu jurava que era a barata que tava aqui. A Agatha viu uma barata, gente. Agora, tudo que ela vê, ela pensa que é a barata que tá vindo. Esse microfone, mas é decorativo só, olha. Pra cantar. Mais uma decoração de Halloween aqui perdida no meio. Um cestinho bonito, olha, pra fazer decoração. É da... Chaposinho Vermelho. Colocar flores, pão, o que quiser. Pela estrada fora. Mais essa... Começa a cantar com a sua caveira aqui, que ela vai viver bem sozinha pela estrada fora. Nossa, mãe. Ok. E pratos, ó. Pratinhas de Halloween. Isso aqui tá tudo bom. E esse aqui é igualzinho que a Agatha tem. Ela tem um desse aqui, ó. O que mais? Ah, e aquelas lanternas, ó. Legal essa daqui. Tem mais aqui. Tem várias, Agatha, ó. Muitas. Muitas lanternas. E tem esse aqui que eu não sei pra que serve. E balões e coisas. Esse negócio tá aqui no fundo. Peraí, 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 peraí. Muita calma nessa hora. É de Happy New Year esse aqui. Olha, esse aqui é de cinema. É de cinema. Era uma festa de cinema. E esse aqui é quadrinhos, olha. Pra pendurar na parede de popcorn. Tem dois, ó. Quando fizer uma sala pra assistir filme. Tipo, uma salinha de cinema. Dá pra fazer os popcorns pendurarem na parede. Inclusive, tem, ó. Esse aqui, ó. Pra decorar também, ó. De cinema. Olha que legal. Muito bacana. Vamos pegar mais uma caixinha. E olha, cada vez que eu vou mexendo ali, mais coisas legais eu vou encontrando. Encontrei mais almoçada daquelas, ó. Stay Gold. Então, tem duas, três, quatro. Parece que acabou de cair, ó. E tava no pacote. Só que errasou. Essa é de New Year's. É. De ano novo. E essa daqui, igualzinha àquela outra azul que já foi lá pro caminho. Ai. Senti uma fisgada no meu nervo ciático. Tô vendo que hoje vou ter que deitar essas pernas pra cima. Vamos ver. O que é esse? Cartões, olha. Vários cartõezinhos pra você fazer. É um kitzinho. Legal ele. Não vou abrir pra não fazer bagunça. Interessante. Airplane mode. Caraca, que legal. É, pra pendurar na parede. É pra pendurar na parede? Não, é pra usar? Pra usar? É mesmo, mas ele tem um negocinho de perna junto. É pra não... Pra não amassar. Não é de plástico. É, é plástico. Que chique. Tá novo, ó. Tchau. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Mais embalagem, ó, pra bolo. Pra vender o bolo na... De fatia, olha só. Muitos, muitos, muitos. E tudo lacradinho, olha. No pacote. Esse daqui é um negócio pra você servir pouco no Super Bowl, ó. Ah, tem dois, ó. Eu tinha jogado fora que eu pensei que não tinha tampa. Tem a outra tampa aqui, ó. São dois. Bem legal esse aqui. Pessoal, quando tem época de Liga do Super Bowl, todo mundo se reúne, faz decoração com o tema. Igual a gente faz de futebol, eles também fazem. E esse aqui são vários potinhos pra tampar bolo, ó. Tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fazer uma degustação de bolos e cobrir com esse... Com esses suportezinhos. Temos aqui embalagem pra quatro cupcakes. Deixa eu ver se eu consigo guardar aqui, tá? E aqui tem embalagem pra muitos cupcakes também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três, quatro, quatro, dezoito. Cri, cri. Nossa, eu olhei o negócio e me deu um treco. Muita embalagem. Aí tem essa baciazinha aqui também, ó. Mixing bowl, pra fazer bolo. Nossa, são duas, né? Tá grudada, ó. Bonitinhas. Essas aqui são úteis. Ai, que fofinho. Pra festa de aniversário. Da branca de neve. E tem até as coisinhas. É toalha ou não? É papel de parede, eu acho. Adesivos pra parede. Você cola branca de neve na parede. Legal. Então, vou deixar aqui que vai tudo. As pestas. Vocês viram que no primeiro ou no segundo vídeo nós encontramos um suporte pra fazer lasanha, enfim. E esses daqui são petisqueiros. Do mesmo estilo. Olha. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha, vem no suportezinho. Igual tá na foto, ó. Deixa eu mostrar a foto aqui pra vocês verem, ó. Igual tá aqui. Abrir um só pra mostrar. É bom quando vem visita. Sim. Você faz os molhinhos. E esse daqui também, ó. É igual. Eu não vou abrir aqui agora. Quando eu... Em casa, eu abro pra vocês pra mostrar. Combinado. Porque eu preciso mostrar logo. Porque o rapaz já deu uma hora extra pra gente ficar aqui no storage. Cortina. Mentira, tá? Eu comprei cortina. Mas são cortinas azuis. Se você comprou cortina branca. E esse daqui é o que é. Não sei o que é isso. Pôster. Não. É pôster que tá aqui dentro, ó. Esse pôster aqui, inclusive. Acho que são adesivos, na verdade, né? A pessoa era fã de futebol americano. São adesivos. Aqui temos cortina. Cortina... Coloridas. Coloridas. Várias flores. E olha. Os patinhos de borracha. E uma boia. Pra colocar a criança na piscina. Olha que gracinha. Essa boia. Tem até um cintinho de segurança, ó. Que fofo. Amei. E aí tem até um negocinho pra encher aqui a boia, inclusive. Agora, Adeline, abriu. Quero ver. Colocar de novo no negócio. Esse aqui tem mais plástico bolha que tudo. Eu acho que isso aqui é rede. Será que é rede? Se for, tem duas, ó. Pra colocar lá atrás, na... É rede. Nem vou desdobrar, gente. Vocês vão ver quando eu colocar lá atrás nos coqueiros, que tem até uns ganchinhos pra colocar. Então, nem vou desenrolar, senão depois eu não consigo enrolar. Vocês sabem que é bem difícil de enrolar de volta. E aí tem mais cortina e é o que tem nessa caixa. O restante é plástico bolha, ó. E aqui mais um saco de cortina. E olha só esse abajur aqui, que lindo. São quatro iguaizinhos desse daqui. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês como que eles ficam pra poder levar embora, olha. Eles ficam assim. São quatro, ó. Nessa caixinha tem esse aqui. Não são quatro, não. São cinco, na verdade. Cinco abajur desse daqui. Aí coloca assim, olha. Dessa maneira. Fecha aqui pra transportar e fica muito fácil. Olha isso. Cinco luminárias dessas daqui, lindas. Dessas pretas. Achei lindo demais. E aqui são quatro caixas de taças, ó. São taças de vinho. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Olha só. Tudo taça de vinho. Bem embaladinha. Uma por uma. Ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Uma por uma. Tem embaladinha aqui. E tá quase acabando, ó. Falta pouca coisa. Falta aquele cantinho ali pra mostrar pra vocês. E tem também esse vaso aqui. Que é lindo demais. E tá... O outro aqui tá embrulhado. E tem mais coisa embrulhada ali ainda que eu quero tirar pra mostrar pra vocês. Que são de louça, ó. Tudo isso que tá embrulhado ali é louça. Menos aquele rolão lá em cima. Essas partes aqui são coisas de louça. Essas caveirinhas aqui são iguais àquela que eu tenho lá em casa. Nessa caixa aqui ainda não sei o que tem. Ela tá meio pesada. E aqui é tudo decoração de Natal. Peraí que eu vou ligar o flash. Olha, com a luz fica mais fácil de ver, né? Decoração de Natal. Aí eu vou separar algumas coisinhas pra mim também, ó. Esse daqui é um centro de mesa pra colocar velas. Essas caixinhas de presente, olha, tudo coisinha de Natal. Essas coisas, conforme eu for abrindo as caixas lá em casa, eu vou mostrando com maior detalhe pra vocês. Eu não sei se é uma... Se é uma arvorezinha ou são guirlandas. Eu acho que é uma arvorezinha branca de Natal. E esses daqui são adesivos pra colar no espelho ou na janela na época do Natal, ó. Let it snow. Então vamos tirar essa caixa aqui pra ver o que que tem nela. Opa! Opa! Papel bolha, olha. Plástico bolha, na verdade, ó. E olha, aqui tem coisinhas pra baby shower, né? Chá de bebê. Esse aqui era da Louis Vuitton. Olha que bonitinha. Ela fez um sapatinho. E essas coisas aqui tão bem velhinhas já. Talvez alguém queira pra reaproveitar de alguma maneira. Não sei. Mas são coisas de uma festa. Esse aqui é uma... Um bichinho em formato de ursinho de... É, ursinho de pipoca. Pipoca. Nossa, a fala já travou. Já nem sei mais o que que eu tô falando. Balde de pipoca, eu ia falar. Ih, que fofinho esse daqui, olha. Um ursinho colado. Vários ursinhos. Aqui uma coroa. Eles usam muita coroa, né? Pra fazer decoração. E várias letras. Bom, essa aqui é aquela caixa grandona que eu acabei de mostrar pra vocês. E é muita coisa de festa que tem aqui. Prato, guardanapo. Esse joguinho americano. Olha que bonitinho esse aqui. Ai, que lindo. Tem muitos, olha. Vários. É um punhadão desse daqui. Nem vou contar quantos tem. Depois eu conto lá em casa. Toalha de mesa, peças de plástico. Esses daqui, o que que são? Acho que são aquelas sainhas pra colocar em volta da mesa, ó. Grass. Grass e skirt. Aham. São skirts mesmo. Várias. Gente, eu olhei ali pro lado e de repente pensei que tinha... Tava vindo alguém que se escondeu. Tum, tum, tum. Já é um cansaço. Aqui temos mais prato, mais guardanapo. Opa! Tem umas coisas aqui que eu gostei. Achei que era só decoração. Mais um negócio de louça, olha. Pra servir, hein? Que bonito é esse. Também tá aqui, ó. Daqui eu vou depois fazer um vídeo abrindo todos eles. Abrir e colocar lá na mesa pra mostrar pra vocês. Não vou abrir agora. Acho que tá faltando peça aqui. Deve ter ido em algum lugar. Será que só faltou? Ou será que tá inteiro? Tem que ver depois. Ó, mãe, outra coisa que você gosta aqui. O que que eu gosto? Olha só! Pinha colada! Aqui tá velho já, tem que jogar fora. E baldinho de gelo, ó. Pra colocar gelinho. Só pra margarita. E copinhos. Olha que legal esses copinhos. São de silicone. Bom que não quebra. Dá pra levar na... Na sacola de praia. Não quebra. Esse aqui é pra colocar doces. O que que é isso aqui? Gummies. Ah, é pra fazer gelatina em formato de gummy bear. Tem quatro moldes. Vamos fazer. Vamos fazer? Vamos. Legal. Mais decoração. O que que é isso aqui? Shots, copinhos, né? Pequenininho pra beber drinks. E o que mais temos aqui? Já fixou colherzinha. O que é isso aqui? Não sei lá. Ó, faquinhas, colher e garfo. Tem o saco. Isso aqui é a torre Paris. Esse daqui é pra colocar coisinhas penduradas. Talvez xícaras, colher, não sei. Gente, uma historinha aqui rapidinha. Quando eu era criança, eu assistia a Manoelite. Aquela tortuguita que foi pra Paris fazer moda. Deus sempre falava pra minha mãe e pra minha avó que eu ia fazer meus 15 anos lá no topo da Torre Infel. Fiz? Não. Resumindo, criança pode sonhar. Depois que cresce, só Deus sabe qual será a noção de Deus. Por isso não faça planos. Viva o hoje. Viu? Profundo. Filosófico. Nossa. E esse aqui o que que é? Um abajur. Um abajur. Tô com o abajur na cabeça. Um ventilador. Um ventilador. Com luz. Com lâmpada. Acho que é pra espantar os mosquitos. Muito legal. Quando você liga, sabe quando vem os mosquitos? Quando você tá fora? A pilha. Bateria. Quando você liga essas luzes, normalmente os mosquitos vêm? É mesmo. Aí você espanta os mosquitos. É um triturador de mosquitos. É. Você deixa eles vindo e liga. Você tá bem os mosquitos. Ai, agora eu não consigo fechar. Ai, meu Deus. Essa sou eu. Aqui temos uma petisqueira. Coloca molho aqui, os chips aqui. Tem vários. Nossa, tão bonitas essas petisqueiras, né? Essa aqui é pra colocar coisa quando vai servir. Toda coloridona, bonita pra uma festa na piscina. Aqui, canudos de papelão e mais desses copinhos aqui de silicone. Adorei essa ideia do copinho de silicone. Muito útil, não quebra. Maravilhoso. Agora vamos pro próximo, próxima caixa. E olha, aquela caixa que tava em cima lá da prateleira são esses vasos aqui. Serve como porta-vela. Um mais bonitinho que o outro. Toda a caixa são desses vasos. Eu não vou desembrulhar, porque senão depois pra transportar vai ficar ruim. Tem essa caixa aqui, olha. Cheia dessas gaiolinhas. Muito bonitinhas. Olha só que graça. É uma dentro da outra. Pra colocar florzinha ou colocar vela e pendurar. Né? Lindas. Nossa, é uma mais bonitinha que a outra. Amei. Tá muito bonito. Dá pra pendurar até flor suculenta, alguma coisa, e pendurar pra fora. Achei muito bonito. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis grande e seis da pequena. Tem essas caveiras aqui do Halloween. Elas acendem luz. Eu tenho uma igualzinha essa aqui. Tá ali a luz ali dentro. É, tá ali. Só que não tem pilha. E dentro dessa caixa aqui, ainda não sei o que tem. Vamos ver. Vamos ver o que será que temos aqui. Nossa. Que canudo. Caixa fechada. Que peso. Tem muito canudo. Tem aqui e ali dentro canudo. Tem que pintura. É, pra lavar roupa, limpar. É, tipo, bicarbonato. Segura aqui pra eu abrir e ver o que tem aqui dentro. Deixa eu ver o que tem aqui dentro desse negócio aqui. Será que é só canudo também? Deve ter alguma outra coisa. Não é possível que seja só canudo. Não. Tem... Saquinhos, ó. Vários saquinhos que dá pra colocar a bebida dentro e depois colocar o canudinho pra tomar, pra não precisar de copo. Bem interessante. E os baking soda. Isso aqui serve pra lavar roupa, ó. Pra jogar na máquina, pra lavar roupa, parear panela, pra limpar a casa. Isso serve pra um montão de coisas. Nessa caixa aqui que será que tem? Eu acho que é coisa de vidro também. Tá acabando, gente. Tá acabando. O que é? Será que não tem nada? Aqui, ó. Nossa. Uau. Que lindo. O vaso mais bonito. Deixa eu ver. São... Quantos vasos? Um. Dois. Três, quatro. Quatro. Tá faltando dois. Quatro vasinhos desse. E aí tem esses bem grandões, olha. Três. Dois grandes assim. E o mais pequenininho. Esse aqui é... Ah! Esse aqui é a versão grande daquele outro. Olha. daquele tipo de oncinha. É a versão grande. Bonito, né? Lindo. E tem mais um negócio ali de vidro. Porque eu não sei o que que é. Tem um rolo de plástico bolha. Peraí. que tá acabando, gente. Ah, e esse cubo aqui, ó. Esse cubo que eu acho que tem que... É o contrário, né? Acho que é assim, ó. Acho que é uma banqueta. pra sentar ou pra colocar um vaso, uma decoração. Esse vaso grandão pra colocar de decoração. E aí, por último, gente, ficou a prateleira lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Por último, ficou essa prateleira aqui que nós vamos colocar também já lá no caminhão. E falta limpar e organizar. Algumas dessas coisas aqui eu vou abrir depois lá em casa. Faço uma live, faço algum videozinho. São só coisinhas de decoração, olha. Sobraram essas caixinhas aqui pra abrir depois. Então, é isso. Vamos encerrando mais uma etapa de storage abandonada. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido aí com os nossos vídeos. Deixem aí nos comentários o que vocês mais gostaram desse storage. O que vocês acharam mais inusitado. O que vocês gostaram mais. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Obrigada pelo apoio de sempre. Eu não me canso de agradecer todos os dias vocês que tiram um tempinho pra assistir nossos vídeos. Pode ter certeza que a gente faz com muito carinho e muita dedicação. Beijo e até o próximo vídeo se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!